Aê, Carlito! Valeu, mano! Show tá aí. Show de bola. Tudo bom, querido? Beleza. Como é que você tá? Bom dia. O que tá acontecendo aí? A caçamba tá aí. Você só assina pra mim, é 24 horas, vai ficar aí. Beleza? Só pra trabalhar, então. Não tem caçamba nenhuma, não. Assina aí pra mim, aí. Vou te dar essa p***. Gente, calma, meu. Vou tirar, vou tirar. Vem, porrada, meu. Vamos rir, vamos rir. O que é isso? O que é isso aqui no meu portão? Uma banheira, pra você tomar banho com o seu marido, não é, caçamba? Vamos ser abusadinho, hein? Não, caçamba. É abusadinho. Ô, Ju! Ô, Ju! Vamos rir, vamos rir. Vamos pra cá? Vocês não pediram? Esse daqui, moço! Vocês estão em quantos? Dois, ele é meu amigo. Então, tenta levantar ele e tirar. Só 24 horas assim aí. Dá licença. Não, eu vou ligar o policial. Chamar quem? Vou chamar a polícia. Chama lá. Carlinho. Levanta, a casa caiu aí. Vaza. E aí, meu amigão, você quer acabar com esse mau humor que você tá agora aí? Inscreva-se no nosso canal e você vai assistir as melhores pegadinhas do Brasil. Aí você vai ficar mais alegre, meu. Que, o que, o que, rapaz? Dá risada, vai. Dá risada aí. Quero ver. Rir, não. Rir mais. Rir mais aí. Dá risada aí, rapaz. Dá risada, meu. Rir mais aí.